O Festival Cultural Douro Superior com Vida e Movimento animou o domingo da Feira dos Gorazes em Mogadouro. Este festival contou com a presença de vários grupos culturais. Para mim, esta presença do nosso grupo, o grupo de Cantares Crescentes, aqui no Festival do Douro Superior com Vida e Movimento, foi, primeiro, uma alegria e foi um gosto estar aqui presente. Porquê? Porque aqui nós conseguimos partilhar o que é a nossa raiz, o que é Taz dos Montes, o que é o Douro Superior, que é o mais importante. E aqui nós conseguimos transmitir um bocadinho da nossa cultura, do património material e imaterial, neste caso o património imaterial, que neste caso, com as canções e com os nossos hábitos e costumes e do vestuário, que esteve aqui sempre presente bem vincado. E com isso, o mais interessante é as letras e os instrumentos, que são isso que nos faz a diferença do resto do país. Nesta festa fizeram-se ouvir diversos instrumentos musicais. Cristiano Sousa fala-nos um pouco sobre a história do cavaquinho. O cavaquinho é um instrumento que, posso dizer que não é aqui do Douro, não é do Douro, é um instrumento que veio para o Douro, é um instrumento da Zona do Minho e veio para o Douro com quem? Com a Rogas. Porque até então, o instrumento forte aqui no Douro era o Gaita Falls, a Caixa e o Bombo. Depois, com a vinda da Rogas, aqueles grupos que vinham da Zona do Minho para as Vindimas, e com eles traziam outros instrumentos para, posso dizer, para enriquecer, para passar um pouco do seu tempo de lazer, que era um pouco o tempo também de sofrimento e de muito trabalho. E com eles trouxeram o cavaquinho, e outro instrumento também interessante são os ferrinhos. E outro também que veio por cá, que foi as concertinas do acordeão, porque aquilo que eu disse anteriormente era a Caixa, Bombo e Gaita. E esses instrumentos, que posteriormente vieram para aqui, para o Douro, vieram a enriquecer a cultura desta região. Este festival destaca-se sobretudo pela partilha de culturas. O festival, posso dizer, que uma coisa que foi interessante foi a partilha, que é a mais importante. E com a partilha daí nasce tudo. Nasce um acréscimo de cultura, que é a mais importante, e a mais interessante foi a que a cultura transmite-se, desde o mais novo, desde a criança, ao mais idoso, ou vice-versa. O mais idoso é que nos transmite essa cultura. E hoje verificou-se aqui, neste espaço, vimos pessoas jovens a transmitir essa cultura, e pessoas mais idosas, como os mais anciãos, que transmitiram a cultura para nós, e nós para eles vice-versa. E isso é a chamada união da cultura. E esperemos que esta cultura forte, que este Douro superior, não acaba assim facilmente. Pelo contrário, se transmita não só aqui, mas para o resto do país e do mundo. O festival cultural que deu vida ao domingo da Feira dos Gorazes, fez bater o pé dos mogadourenses. Legenda Adriana Zanotto